Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o David Nunes e você está no canal Live 10, o seu canal de dicas, notícias, gameplays e informação do mundo dos games. Hoje vamos estrear um quadro novo aqui no nosso canal, o quadro se chama Analisando Games, galera. É algo novo, lembrando que o nosso canal ainda por ser um canal pequeno, um canal novo, começou há pouco tempo, ainda estamos criando um formato, definindo um formato para o canal e vamos criar quadros. Aquele que a gente recebeu um feedback positivo de vocês, a gente dá continuidade, tá bom? Esse é um quadro novo, chama-se Analisando Games e vamos estar trazendo games desconhecidos, que a gente ainda não desconheceu ou que pelo menos eu não conhecia, o grande público também não. Curiosidade, pode ser jogos de 8 bits, jogos de 16 bits, 32, jogos de plataformas anteriores ou até mesmo jogos atuais que não tiveram aquele destaque, aquela vitrine merecida, conforme a gente for descobrindo ou for recebendo a dica de vocês aí do outro lado, a gente vai estar trazendo para análise aqui juntinho com vocês. O jogo de hoje é Donkey Kong 2 com Diddy Kong, mas David, Donkey Kong? Donkey Kong dispensa análise, dispensa comentários, são clássicos e mortalizados no Super Nintendo que mais tarde ganhou versões para Game Boy, para Nintendo Wii, são sucessos. Mas esse Donkey Kong 2 com o Diddy Kong é do Nintendinho. É isso mesmo, Donkey Kong 2 com o Diddy Kong no Nintendinho, galera. Quem diria que um videogame com mais de 30 anos de lançado teria Donkey Kong 2 com o Diddy Kong rodando? E olha, os gráficos impressionam, a jogabilidade ficou maravilhosa. É um jogo não oficial, um jogo hack criado por fãs, mas ficou sensacional. Quero que vocês confiram junto comigo, tá bom? E vamos para o jogo. Lembra, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua dica. E até o próximo vídeo, mas bora para a Gameplay! Galera, olha só esse Donkey Kong. Nem parece que é de Nintendinho, olha a abertura como ficou isso aqui, olha. O menu inicial. A Dixie ali, o Diddy ali, apreciando o ouro, o baú do ouro. Eu sou muito, muito fiel à versão do Super Nintendo, o designer. E vamos experimentar esse jogo aqui, vamos ver como que ficou. Vamos começar a nossa Gameplay aqui. Vamos começar a nossa análise. Vamos analisar como ficou esse jogo aqui, que aparentemente aqui está muito bom. Vamos ver. Olha. Olha só o movimento desse macaquinho, galera. Olha só como que ele corre. Olha o detalhe desse cenário. Para um 8-bits lançado há quase 40 anos. Olha o que o pessoal conseguiu fazer. Olha, a movimentação dele muito rápido. Se movimenta muito rápido, tá? Som, muito bom. O sincronismo do som. Não tem aquela coisa de sempre pular e fazer. Tchum, tchum, que a gente ouvia. Olha, responde muito rápido os comandos. Olha a animação do macaquinho. Olha só. Olha. Olha só o detalhe dos cenários, galera. Não dá para pôr tudo porque o Nintendinho, ele era limitado nas paletas de cores. Mas olha só que coisa, o que eles conseguiram fazer aqui. Substituir a cor dos macacos, né? De cinza para lilás. Por não ter justamente isso que eu acabei de falar. A variedade de cores do console que ele é limitado. É um videogame da década de 80. Mas olha só isso aqui, gente. Que coisa fenomenal que eles fizeram nesse Donkey Kong. Um contra. Dizem que ele é muito curto. Que ele tem apenas três fases, né? Isso nós vamos descobrir agora. Mas olha só até o detalhe do Mactolano aqui. Olha só que coisa, gente. Olha só. Que maravilha que fizeram nesse joguinho. Vamos ver o quanto que esse jogo é curto. Vamos descobrir agora. Mas eu já estou super maravilhado. Imaginou eu jogando um jogo desse na década de 90. Achando um jogo desse na locadora. Seria demais, gente. Seria muito, muito dez mesmo. Olha só. Esse, quando eu vi a primeira vez isso aqui no Super Nintendo, eu achei muito dez. E os caras conseguiram fazer uma cópia bem fiel mesmo. Bem fiel ao original, gente. Olha só isso aqui. Olha. Cata as moedinhas bônus. Cata a formiguinha. Que coisa. Olha, gente. Estou. Essa análise eu gostei. Ele mata assim. Eu não lembro se ele mata. Vamos tentar. Vamos tentar quando eu pegar um inimigo lá em cima. Vamos ver se ele mata fazendo isso. Vamos ver se ele mata. Aqui tem que pular em cima, né? Acho que dá para matar o jacaré. Vou tentar a sorte com o jacaré para ver. É mais fácil tentar com o jacaré, né? Passou. Deixa eu ver se dá para matar. Ah, mata sim, gente. Olha só. Ele mata até na rolagem. Olha só. Até as artimanhas do macaquinho, os pontos fortes dele colocaram aqui nesse jogo. Implementaram aqui. Que coisa louca que fizeram. Olha só. Eles com o jeitinho de bobo subindo e descendo, mas são perigosos, viu? Passou. Está vendo? Questão de estratégia aí. Tem que ter uma estratégia. Tem uma estratégia que você passa com facilidade. Passou também. Pronto. Nada que não dê para passar. Passar. Já foi mais dois. Foi também. Pronto. Olha só. Quando você pega os macetes do jogo, já era. Olha só. Agora... Olha só a coisa. Olha só. Até a parte das bolinhas. Olha só. Vamos lá. Joga as bolinhas para nós aí. Cadê? Olha só que coisa, gente. Tinha sumido. Tinha aparecendo. Tinha uns bugsinho, né? Mas é coisa de... Coisa de... Acontece. Opa. Opa. Mas desce aí. Desce aí. Vem. Vem. Pronto. Agora vamos para a fase. Olha a fase da casinha. Da casinha. Opa. Virou a cobrinha. Agora vamos na fase da cobrinha, né? Fase da cobrinha agora. Pronto. Aqui fica fácil, né? Fica fácil porque ela é super habilidosa, né? Olha aí. Ela tem um pulo longo. Assim como tinha no Super Nintendo, ela pula bem, ó. Ó. Aí você consegue chegar bem longe. E aí, ó. 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 e pronto mais um que foi embora Ué, mas já acabou Eu esperava que ia ser curto Mas não tão curto assim, né Mas aí galera, finalizamos Pra você ver, é um jogo muito bacana Vale muito a pena Curtinho, mas tem um desafio muito bom Um desafio eletrizante Gostei bastante Eu sugiro pra vocês que experimentem também Essa foi a análise de hoje Analisando Donkey Kong 2 E olha, vale muito a pena Fiquei muito satisfeito Foi muito nostálgico Dá uma sensação de você estar jogando Nos anos 90 É algo muito bom Se você ainda não conhece esse joguinho Vale muito a pena Deixa o seu joinha aí E até o próximo, se Deus quiser Fui!